como deixar de ser um moleque fresco e retardado e se transformar em um homem mais masculino, mais decidido, mais forte tudo isso sem parecer um gogoboy ou sem bancar o palhaço são alguns comportamentos típicos de homem que tu vai ativar em ti comportamentos, não se trata de aparência, não se trata de posses, não se trata do que tu tem se trata do teu comportamento, da tua essência uma coisa que os homens fazem e os garotos, os meninos são incapazes de fazer é perseguir os seus objetivos sem dó quando tu tem um objetivo na vida, algo que envolva ganhar dinheiro, crescer na tua carreira ser uma pessoa mais foda, melhorar os teus hábitos as primeiras pessoas que vão te colocar pra baixo são as pessoas que estão dentro da tua própria casa então, é a tua mãe, é a tua irmã, é a tua namorada, é teu pai essas pessoas são as primeiras a dizer que não vai dar certo continuar seguindo os teus objetivos, mesmo sabendo que as pessoas dentro da tua casa estão te colocando pra baixo é um comportamento típico de homem o homem, quando quer uma coisa, ele veste aquela venda do cavalo que faz com que ele olhe somente pra frente ele não olha pro lado ele não se preocupa com o que tá acontecendo no mundo ele só persegue o objetivo dele o objetivo dele serve pra deixar ele mais forte mais consistente mais protegido com relação ao mundo nada vai te proteger mais do mundo do que o dinheiro nada protege mais no mundo do que o dinheiro então, o tempo empregado em reclamar do mundo e conquistar mais dinheiro, poder e potência pessoal é incomparável outra coisa que os homens fazem homens deixam pessoas pra trás como eu tava falando, você vai conquistar objetivos na vida tem que ter essa ascensão na vida uma coisa que tu tem que entender a gente tá prestes a começar a sério caminho do homem onde nós vamos falar sobre aumento de VSM como conquistar uma pessoa que seja boa pra ti e todo esse papo que as pessoas falam de relacionamento não valer a pena hoje em dia só que isso nada vai fazer sentido se tu não tiver um objetivo de conquista de algo se tu não tiver uma vida em crescimento então eu presumo que tu já tá me acompanhando há um tempo já entendeu que precisa ter um objetivo que precisa estar com uma ânsia de crescimento pessoal senão nada vai fazer sentido beleza, continuando homens deixam pessoas pra trás então quando tu tem um objetivo é normal que tu caminhe em um ritmo muito acelerado e que as outras pessoas ao teu redor elas não vão caminhar no mesmo ritmo que tu elas não vão conseguir te acompanhar elas vão ficar pra trás o que eu quero dizer é que elas não podem ser uma âncora na tua vida pessoas como tua namorada se tu tem uma ou tua família mais próxima tu vai ter que ter força suficiente pra arrastar elas contigo pra cima agora outras pessoas, amigos essas pessoas que não fazem muita diferença na sua vida pessoal no sentido crescimento a relação que tu vai ter com elas vai ser uma relação apenas de amizade do tipo conveniência mas essas pessoas não podem ser uma âncora na tua vida então quando for necessário descarte pessoas pessoas que estão te sugando pessoas que estão te colocando pra baixo não tenha medo de descartar pessoas outro comportamento típico de homem homens pensam a longo prazo uma coisa que apenas homens conseguem fazer eu não tô falando aqui em comparação a mulheres eu tô falando em comparação a garotos a meninos quanto mais jovem tu é menor é tua capacidade de pensar a longo prazo quanto mais maturidade tu tem mais capacidade tu tem de pensar a longo prazo conquistar coisas grandes na vida é diretamente proporcional a tua capacidade de fazer e cumprir planos a longo prazo mesmo se estiver desmotivado mesmo se estiver fraco mesmo se estiver em decadência e a última coisa que um homem faz que torna ele mais masculino é a sapiência a sabedoria de nunca em hipótese alguma tomar uma decisão de saco cheio e barriga vazia duas coisas que mais modificam o comportamento do homem fome estômago vazio tô falando de fome mesmo e a necessidade de ter um orgasmo nenhum homem pensa da mesma forma com 18 anos e com 35 anos nenhum homem pensa da mesma forma antes de ter um orgasmo e depois de ter um orgasmo modifica completamente a nossa opinião a nossa visão de mundo a nossa calma a nossa irritação essa é uma expressão que eu tenho certeza que tu não sabia que ela veio daí a expressão tô de saco cheio estar de saco cheio, meu caro, significa que está muito tempo sem ter um orgasmo significa que está muito tempo acumulando aquela energia vital que não está sendo gasta numa coisa útil significa que tu precisa, em uma ânsia, de colocar aquilo pra fora ou seja, homens não tomam decisão de saco cheio porque aquilo afeta o teu julgamento racional então não é uma questão de ser Thomas Shelby, de ser frio e calculista, de ser mais racional ninguém consegue ser mais racional do que já é as pessoas só conseguem entender em que pontos tu é mais racional e menos racional um homem irritado é menos racional e um homem se irrita a questão é tomar a decisão no momento que tu está calmo nunca tomar decisões de barriga vazia e de saco cheio bom, como eu já disse no meio desse vídeo daqui a alguns dias vai acontecer a série O Caminho do Homem uma série de quatro aulas, quatro episódios, um seguido do outro começando no domingo, segunda, terça e quarta-feira chamada O Caminho do Homem, que vai trabalhar aspectos como aumento do VSM vamos falar muito sobre essas teorias que falam que o homem não deve mais se relacionar também falaremos dos perigos legais de se ter um relacionamento e principalmente dos perigos legais de se estar solteiro é, tem muito perigo em tu estar solteiro e tem envolvimento com pessoas solteiro falaremos do fato de tu conseguir conquistar, atrair, manter e ser irresistível para uma pessoa em específico ao qual tu vai conquistar ao qual tu vai construir uma coisa sólida com ela se tu é um homem que em algum momento da tua vida se sentiu invisível aos olhos das mulheres se tu quer subir esse teu patamar de homem se tornar um homem mais magnético, um homem mais de respeito essa série foi feita para ti, essa série não foi feita para playboy essa série não foi feita para quem tem vida fácil para quem tem, assim, um destaque não, não foi feita para essas pessoas foi feita para pessoas comuns para homens comuns, para homens mais fracos para homens invisíveis então clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário e te inscreve, entra no grupo do WhatsApp para tu participar e aí